A paz do Senhor, queridos! Tudo bem com você, minha amiga, meu amigo? Que prazer enorme estar com você nesse novo dia, nessa manhã especial. Olha aí, clima bonito, né? Você pronta pra batalha, você pronto pra batalha. Aonde você estiver, receba um abraço. Um abraço muito forte do Pastor Gilvão. Deixa eu te dizer uma coisa nesse dia. Deus já preparou o teu caminho, o teu dia, pra que tudo dê certo hoje. Diga, ô glória! Queridos, antes da oração, eu quero pedir pra você colocar aqui abaixo o nome de três amigas suas. Três pessoas que você tem estima por essas pessoas. Pode ser tua mãe, pode ser uma amiga normal, pode ser uma irmã. Coloque aí o nome de três pessoas. Você, meu amigo, pode ser seu pai, pode ser um irmão, pode ser uma amiga ou sua esposa. Você decide, mas coloque o nome de três pessoas, porque cada pessoa que você botar, aí eu vou orar por essas pessoas. Pra que Deus dê vitória a elas. Amém? Presta bastante atenção se você chegou até este vídeo. Se está aqui, é porque esse vídeo é pra você. Ora comigo, pai, te agradecemos por este momento de oração. Te agradecemos por essa dádiva que é te buscar. Manhã maravilhosa, Senhor, de bênçãos de vitória. Vai dando, Senhor, direção aos teus filhos e tuas filhas que aqui chegam diariamente. Abençoa essa mulher, abençoa essa mulher, abençoa este homem, este jovem, esta pessoa, pai, que parou alguns minutos diante desta oração. Vai, meu pai, dando graça, poder e autoridade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba uma grande bênção de Deus. Diga amém, abre teu coração, deixa a paz de Deus reinar dentro dele. Um dia de muita bênção pra você e toda a sua família. Um grande abraço do pastor Gilvan Marques. Que Deus possa, neste momento, abrir todos os teus caminhos que estão fechados. Fica na paz, no excelente dia. Você que está pela primeira vez, me dá o prazer de se inscrever aqui. Porque, neste canal, você vai encontrar muitas orações pra abençoar a sua vida. Fica com Deus e até a próxima oração, se ele quiser. Fica com Deus e até a próxima oração.